Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kramer, proprietária da Floricultura Florida, que hoje eu vou gravar um vídeo aqui sobre samambaia de metro, a pedido da Roseli Branco. Olá, Roseli Branco, tudo bem? Hoje, então, vou falar sobre essa maravilha que é a samambaia especial de metro, certo? Ah, e se você gostar desse vídeo, aproveita, se inscreva no meu canal, aperte no sininho lá, que ele notificará sempre cada vídeo novo que eu postar aqui no YouTube, ok? Bem, a samambaia de metro, ela é nativa do Brasil, gente, ela é brasileira. Ela é uma samambaia muito rústica, muito fácil de cuidar. Ela atinge até 2 metros de altura, veja só que maravilha. Uma samambaia atinge tudo isso de altura, não é mesmo? Então, ela agora voltou, né? Está muito na moda utilizar as samambaias, inclusive nesses jardins verticais, né? Ela é muito bacana porque ela é muito rústica, muito fácil de cuidar. Apenas colocar em local de sombra ou meia sombra, deixar ela com o solo sempre úmido, mas nunca encharcado, não é mesmo? Não é interessante deixar a samambaia encharcada, certo? Bem, um fertilizante que eu gosto muito de orientar, um NPK, né? É rico em nitrogênio. O nitrogênio, a numeração, então, ideal seria 16, 8, 6. Nitrogênio, 16. O fósforo, 8. E o potássio, 6. Cada vez que você for adquirir um fertilizante para colocar na sua samambaia, é muito interessante ler no rótulo de cada fabricante. Na caixinha, sempre vem atrás as instruções e obedeça, siga as instruções, é muito importante. Cada fabricante tem a sua dosagem especial e correta para que a sua samambaia fique sempre linda e saudável, que nem essa. Linda, saudável, brilhante, assim como toda samambaia merece ser linda, né? Bem verde para nos alegrar da vida, não é mesmo? Então, ficou com alguma dúvida? Me pergunte, deixa aqui embaixo nos comentários qualquer dúvida que eu não tenha explicado corretamente aqui para você, ok? Obrigada, boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!